Pique do mais novo Ela quer sarra na Glock, quer sarra na PT Que tá no porte do Brenny, no porte do DJ G É da UFAD, Sonato, UFAD, XR, E Enquanto a iguaria sobe, só chota que vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Com o Brenny, da CM, com o DJ G Vai descer, vai descer, vai descer Dirissando a xereca na minha PT Vai foder, vai foder, vai foder No renegue de ouvir no Pique do IG Vai foder, vai descer, vai descer Com o Brenny, da CM, com o DJ G Vai descer, vai descer, vai descer Dirissando a xereca na minha PT Vai foder, no renegue de ouvir no Pique do IG Vai foder, no renegue de ouvir no Pique do IG Eu sei que tu é treinada, sei que tu é treinada Ela sarra, sarra, ela sarra, ela sarra na Glock rajada Ela sarra, sarra, ela sarra, ela sarra na Glock rajada Ela sarra, ela sarra, ela sarra na Glock rajada Tropa de Vila Velha vai passar roçando Tropa de Cariacica vai passar roçando Sente o volume da Glock te sarrando Vai sentar pros faixa preta da tropa do mano Sarra, 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 sarra da quarenta Sarra no meiota A xereca dela pisca quando ela vê a tropa Sarra da quarenta, sarra no meiota A xereca dela pisca quando ela vê a tropa Sarra, 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 sarra da quarenta Sarra, 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 sarra no meiota A xereca dela pisca quando ela vê a tropa Essa é a tropa dos cria e no bali na marola Pode tá buceta, dedo do corola Jara, 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 jara Bincuidon mais louco Giang chang 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 Põ no corola Ponga pro corola Ponga pro corola Ponga pro corola Enereca E que dor mais louco Oh verdad Fuudingon mais louco Fiqui do mais novo DJ G, vai na paela Fiqui do mais novo Fiqui do mais novo Fiqui do mais novo